Hoje nós vamos descobrir por que esse brasileiro foi impedido de entrar aqui no Reino Unido, aqui na cidade de Londres. Sabe por quê? Porque esse brasileiro me enviou a carta que a imigração entregou pra ele. Eu vou explicar pra vocês passo a passo, nós vamos ler essa carta juntos e tentar entender o que ele cometeu de errado que eles não autorizaram a sua entrada aqui no Reino Unido. Assiste até o final pra você não cometer o mesmo erro. Fala pessoal, beleza? Marcelo Rich aqui do canal Vida na Inglaterra. Se você curte os assuntos relacionados à vida aqui na Inglaterra, se inscreve aqui no canal. A gente comenta tudo relacionado como é a vida aqui no Reino Unido. E claro, se você quiser ficar inteirado do assunto, me segue lá no Instagram também, que esse vídeo ele veio por causa do meu Instagram. Esse brasileiro me enviou a carta lá pelo meu Instagram e nós vamos ler ela aqui agora pra saber o que é que deu errado. Lá vem o Marcelo novamente com esses vídeos pra amedrontar a gente que quer fazer uma viagem pra outro país. Mas fica tranquilo, mais uma vez, tô aqui pra compartilhar um erro que essa pessoa cometeu que nós vamos descobrir agora qual foi. Vamos ler essa carta juntos e tentar entender o que aconteceu de errado aí que ele não entrou. Sem enrolação então, bora ler essa carta pra ver o que tá escrito. Você pediu licença para entrar como visitante por um período de 14 dias. Você tem uma passagem para retornar ao Brasil no dia 25 de fevereiro e afirmou que ficará com um homem que conheceu jogando jogos de computador online. Volto pra esse ponto aqui do vídeo lá na frente. Que você conhece apenas como... Segura aqui, segura aqui. Ó, primeira coisa que tá acontecendo aqui, ó. Ele falou que retornaria pro Brasil no dia 25 e disse que ficaria com um homem que ele conheceu jogando jogos online. Ou seja, ele conheceu uma pessoa e ficaria na casa dele. Pra você que não sabe, não é de costume aqui na Inglaterra você conhecer alguém, você já vai ficar na casa da pessoa, você já dorme, você já se torna amigo. Todo mundo sabe disso, eu sempre comento aqui nos meus vídeos. Eles têm essa cultura de serem mais frios, tá? Ah, então significa que isso é uma regra, eu não posso conhecer ninguém... Não, não é isso. Eu tô dizendo que isso não é costume aqui da Inglaterra. Porque todo mundo sabe que existe vários tipos de crime, vários tipos de assassinato, sequestro, tráfico de pessoas ilegais. Então, pode ser, pode ser, nós vamos continuar lendo essa carta, pode ser que a imigração entenda que ela tá te prevenindo de alguma coisa ruim que possa acontecer com você. Beleza? Então, vamos lá. E, no entanto, ele afirmou que tinha sido a intenção ficar num hotel até que o *** enviou um e-mail pra ele no dia que ele tava na imigração. Ou seja, ele enviou um e-mail de patrocinador hoje. Que ele só enviou porque você acreditava que isso facilitaria a entrada no Reino Unido. Então, esse aqui é o segundo ponto que você nunca deve falar na imigração. Vou mencionar aqui que esse vídeo, o propósito dele, não é fazer com que as pessoas tenham uma facilidade pra poder entrar aqui no Reino Unido, pra que elas venham ilegal, pra que elas venham pra fazer o que não deve ser feito. Isso é particular de cada um. O objetivo do vídeo não é esse, e sim informar você que quer vir fazer a sua viagem tranquilamente. Como eu sempre digo aqui, muitas pessoas não têm intenção de ficar aqui na Inglaterra. Ou seja, essa carta convite, ela teria que ter sido, isso é o que tá constando aqui, tá bom? Talvez na imigração, pode ser que seja uma história diferente. Eu já vi casos de que o oficial falou uma coisa, depois a pessoa falou outra. Também não sei te falar se tem mentira da parte da imigração. Isso aí é uma coisa que não tem como eu opinar, certo? E ele afirmou que ele só enviou o e-mail porque ele acreditava que isso facilitaria a entrada no Reino Unido. Ou seja, a pessoa que foi barrada na imigração, ela recebeu o e-mail porque ela acreditou que isso facilitaria a entrada. Isso é uma coisa que você jamais poderia passar pra imigração. Ah, eu recebi o e-mail, uma carta convite aqui, porque é mais fácil de eu entrar. Isso é uma coisa que a imigração, ela entende visivelmente que você tem, segundo as intenções, de entrar no país. Por que que ela entende isso? Qualquer pessoa tem o direito de fazer um passeio, turistar, conhecer um outro lugar. Você que tá assistindo esse vídeo, você não é diferente de mim, você não é diferente do Cristiano Ronaldo, você não é... Se o Cristiano Ronaldo apresentar dados incorretos, eles não vão deixar ele entrar. Sua situação socioeconômica não é proporcional ao custo da viagem. Nesse ponto aqui, podem fazer uma checagem pra saber quanto que você ganha, quanto que você tem na conta. Acredito eu que por falta de dinheiro não foi, tá? Porque esse brasileiro tava trazendo 2 mil libras, ele tava trazendo 600 reais... 600 libras, perdão, em espécie e 1.400 em conta bancária. Então, pro período de duas semanas, eu acredito que não tenha sido o problema. Mas o que eles levaram em consideração foi de onde veio essa renda, de onde veio esse dinheiro pra poder comprar passagem, pra poder se manter. Foi isso que eles analisaram. Vamos continuar lendo aqui pra gente saber o que aconteceu. Você afirmou que sua mãe comprou seus voos usando um cartão de crédito e que ela deve pagar a primeira de oito parcelas de um total de 6.160 reais brasileiros amanhã. Seus voos ainda não foram pagos e o valor que sua mãe deve reembolsar é quase um mês inteiro de salário para ela, sendo esse salário 7.800 reais. Além disso, você afirmou que seu salário é equivalente a menos de 200 libras por mês. É o ponto que eu destaco aqui pra você. Eles vão levar uma série de fatores em consideração. O que você tá vindo fazer, aonde você vai ficar, na casa do João, que você conheceu pela internet. Eles vão levar em consideração quem comprou a passagem pra você. Vocês perceberam que são vários fatores e não simplesmente o fato de quanto você traz. Eu recebo muito esse tipo de pergunta, Marcelo, quanto que eu devo levar pra passar na imigração? Não existe valor exato, tá bom? O que existe é você cumprir com todos os requisitos que eles precisam. Onde você vai ficar, o que você tá vindo fazer, quem que você conhece, quanto que você tá trazendo, como que você conseguiu juntar esse dinheiro. É isso tudo que você deve levar em consideração na hora de fazer a sua viagem. Então, fazendo todo esse balanço, eles entenderam que a quantidade de dinheiro que ele tava trazendo não era proporcional à condição de vida que ele tinha. Ou seja, ele faria uma viagem dessa e depois ficaria zerado. Então, eles entenderam, vamos continuar lendo aqui pra saber o que aconteceu, que ele tava vindo pra ficar. Continuando aqui. Dada a dívida significativa que sua mãe acumulou para obter seus voos e salários extremamente baixos pelo Reino Unido. Ou seja, entenderam que os ganhos deles não eram suficientes pra sustentar uma viagem desse porte. Padrões. Não posso ser convencido de que não pretende trabalhar no Reino Unido. Ainda especificaram aqui. Eles entenderam que ele tava vindo pra trabalhar. Além disso, você tem planos vagos sobre o que fará em suas férias no Reino Unido. As informações de turismo que constavam pra imigração não eram suficientes, de acordo com o que tá escrito aqui. Você afirmou que visitará London Eye, Big Ben, uma plataforma de trem apresentada em Harry Potter, fará compras e visitará outra cidade cujo nome escapa de você. Pode ser que tenha tido uma contradição aqui no que nesses pontos turísticos que ele disse que estaria visitando. Esse brasileiro foi impedido de entrar aqui na Inglaterra. Ele foi mandado de volta pra França, porque ele fez uma escala de Brasil pra França, da França para o Reino Unido, aqui pra cidade de Londres. Quando eles te mandam de volta, eles sempre te mandam pelo país que você veio. Porém, esse brasileiro, ele foi mandado de volta pra França. Lá na França, ele me disse que tentou sair pra ficar no país da França, porém, ele foi impedido por dois policiais. Então, esses policiais já estavam esperando ele assim que ele retornou pra França. E eles não deixaram ele ficar na França e disseram que ele teria que voltar de volta pro Brasil. Antigamente, as pessoas faziam um tour. Se elas fossem deportadas, elas eram deportadas pro país que elas vieram. Algumas das vezes, essas pessoas ficavam nesses países europeus. Me parece, não sei se é um caso específico, apenas um caso à parte, me parece que eles estão mudando esse sistema. Eles não estão autorizando você a ficar no país de origem que você veio, não do país de origem que você é. Ó, e a experiência dele não foi tão boa, sabe por quê? Ele disse que ficou em uma sala das 5 da tarde até as 2 da tarde do outro dia, sem celular e sem direito à ligação, sem direito a nada. Ou seja, uma situação bem complicada, até justamente a mãe dele ficou muito preocupada porque não sabia o que estava acontecendo, sem comunicar com ninguém. É uma situação bem constrangedora. Infelizmente, essa foi uma história muito triste que eu estou aqui pra compartilhar esse vídeo com você. Espero que você que tenha a intenção de fazer uma viagem não tenha esse tipo de problema. Então, deixa seu like aqui no vídeo. Eu te agradeço demais por ter assistido esse vídeo. Espero de coração que essa informação tenha sido valiosa pra você. Eu fiz questão de pedir pra ele me mandar essa carta. Conversei com ele pelo Instagram. Por isso que eu sempre falo pra vocês, me segue lá no Instagram também. E eu peço pra que você deixe o like nesse vídeo se você gostou, se essa informação te ajudou de alguma forma. Como eu digo, a intenção aqui não é trazer pessoas ilegais, trazer pessoas pra fazer o que elas quiserem, que elas entenderem aqui. É pra compartilhar a experiência que essa pessoa teve pra que você não cometa esses mesmos erros e faça sua viagem tranquilamente. Quiser saber mais histórias? É só se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Valeu! Tchau!